Boa noite, olá pessoal da minha página de história, agradeço sempre a audiência de todos vocês. Hoje é dia 8, onde foi dia 7 de setembro, independência do Brasil, feriado. Eu sempre costumava fazer uma live, uma aula sobre a independência, textos meus, até podia ter compartilhado alguma matéria que eu já fiz sobre a independência do Brasil. Porém, com essa questão aí de pandemia, tudo isso daí, a nossa vida ficou totalmente desregulada. Quando me lembrei já era em cima da hora, então acredito que não foi só a minha vida que mudou drasticamente, acredito que a vida de muitos de vocês, mas ontem foi o dia da independência do Brasil, uma data comemorada, desfile de escola e tudo, tudo isso daí não aconteceu. Mas espero que ano que vem tudo isso volta à normalidade. Quero agradecer a audiência da André, ela colocou boa noite, a Odete também colocou boa noite. Isso aí, pessoal, entra, participa, coloca boa noite, coloca a sua cidade, compartilha a minha live, comenta, fala da minha live para alguém. É muito importante a sua participação, fico feliz mesmo com a participação de todos vocês. Eu quero comentar um pouquinho sobre a inflação. Não sei se vocês observaram, as coisas estão mais caras, né? Eu já expliquei no meu Face por que isso está acontecendo. Automaticamente, como a economia estava fechada, não funcionando a todo vapor, o governo imprimiu dinheiro e quando se imprime dinheiro, gera inflação. Cada vez que um governo imprime dinheiro, a economia não cresce, gera inflação. Foi isso que aconteceu lá nas obras da Copa, nos governos passados, que tinham plano real, a moeda estava estável, porém se gastou para mais e os governos federais, os países, quando eles gastam para mais, eles podem imprimir dinheiro. Vocês podem dizer, nossa, se eles podem imprimir dinheiro, por que eles não fazem? Porque gera inflação, dinheiro não passa, não vale nada. Alguém que recebe dois mil reais e começar a ter a inflação, o salário de dois mil vai valer mil reais. Porém, nós estávamos diante de uma crise mundial, uma pandemia, vírus, precisava se combater o vírus, as pessoas não podiam trabalhar, então, a única saída era salvar as pessoas, mesmo que gerasse inflação. Então, tudo isso daí já era previsto, né? Então, foi justamente por causa que a economia parou, as pessoas ficaram em casa e o governo teve que dar benefício. E não existe dinheiro de governo, dinheiro é das pessoas. Ou esse dinheiro já se tem em caixa através de impostos já cobrados, ou o governo vai cobrar mais tarde através de impostos. E no caso, quando é dinheiro imprimido, gera inflação. É o caso de países como a Venezuela, imprimiu demais dinheiro, não gerou economia, o dinheiro passou a não valer nada, a Argentina fez isso, abusou disso, o peso já valeu muito, mas os argentinos gastaram, 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 imprimiram demais dinheiro e aí gera a inflação. Então, enquanto não voltar a atividade econômica, não vai parar a inflação, a inflação vai seguir. Então, vocês têm que entender o seguinte, era adiante de uma pandemia, então, todo mundo dizia, ah, ficar em casa, a economia se recupera depois. Não é bem assim. Não quer dizer que eu não estou me preocupando com as vidas. Tem que se preocupar com a vida, está avançando. Eu acredito que no momento que recuar, for recuando, tiver a vacina, a principal preocupação é recuperar os empregos, ajudar as pessoas, facilitar, desburocratizar tudo isso daí. É muito burocrático, tem que facilitar a vida das pessoas. Não pode, vamos supor que nem aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, nosso governador mandou aquela empresa lá que é Mercado Livre, que ia gerar dois mil e poucos empregos, embora. Não é que mandou embora, simplesmente não fez nada. Estava não sei quanto tempo ali, o governo nem sabia. Então, é muito burocrático, o Rio Grande do Sul é o estado mais burocrático. Mas as prefeituras também devem facilitar para os microempreendedores, facilitar para as pessoas, precisa-se gerar emprego, precisa-se voltar aos empregos, fomentar o emprego após, quando o momento que diminuir a pandemia estiver controlado, acelerar novamente, por quê? Para tentar salvar o que puder, porque isso aí acredito que 50% das pessoas vão perder o emprego. Então, as pessoas querem trabalhar. Política social é emprego. Bolsa deve ser algo provisório, algo assim não pode ser permanente. O que as pessoas precisam é emprego, é uma facilidade para elas poderem trabalhar, ter o seu negócio, pagar suas contas. Tem que facilitar a vida das pessoas que querem trabalhar. Pessoal, quero cumprimentar a Marisa, que colocou boa noite. A Alcides, que é de Campo Novo. Boa aula, muito obrigado, Alcides. Agradeço a sua audiência. A Marisa de Lourdes também está participando. A Andréia Lambre também já indicou a minha página para vários amigos. Muito obrigado, fico feliz. A Carmen também está participando. Ela colocou boa noite. A Odete também já tinha cumprimentado. E a Andréia, muito obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Tchau. Boa noite. Ficam todos com Deus.